E aí galera, mais uma vez seu amigo Johnny Vamos mandar mais uma música de autoria de Jairo Santos Vou Esquecer Esta Paixão O que tocou você e fez voltar aqui? O que será que fez você lembrar de mim? Será que foi saudade que machucou seu coração? Será que foi a lua que te deixou na escuridão? Agora você vem me pedindo pra ficar Com os olhos rasos d'água Com a solidão no ar Será que a falta de carinho Fez você compreender Que sou o seu caminho O seu destino a fonte pra viver Diga O que te fez voltar aqui? O que te faz pensar assim? E vou te dar meu coração Olha Eu preciso dar um tempo Seu amor traz sofrimento Vou esquecer esta paixão Diga O que te fez voltar aqui? O que te faz pensar assim? E vou te dar meu coração Olha Eu preciso dar um tempo Seu amor traz sofrimento Vou esquecer esta paixão Estou em paz com meu coração Estou em paz com meu coração